. 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 Vamos! Ae, 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 ae Ei! Ae, ae! Ae, ae! Foi tão caramba no meio É você, Júnior Vai, que é a bola Marcou! Sem pós, sem pós, tá de pós Porra, velho Porra! Ae! 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 Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vou pegar a camisa da Serra para o assinador Para vir saber Vai baixar o velho Vai baixar o velho Vai baixar o velho Sai um pouquinho mais Tá passando aí Tá passando aí Tá passando no fio Tá passando no fio Vai Pega na bola, pô Vai Vai Pega na bola 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 Pega para esses meios Pega na filha Pega na bola Pega na bola Júlio, vem mano Abriu Tá passando Vem pra outra Pega na bola 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 Vem pra lá Deixa a pensar Pega no leão Pega no leão Pega na bola Pega no leão Boa, Fábio! É, mano, tá felizinho, né? Tá bom, tá bom! Vai dentro, Fábio! Vai dentro, Fábio! É, mano, tá bom, tá bom! Boa! Chão, chão, chão! Caralho! Vai dentro! Calma, calma! Fábio! Boa! 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 Boa, fábio! No melhor! Sim! O que desculpe, não sabe! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá Deixa ele pôr, pô! Pôr, pôr! Pôr, pôr! 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 Assim é gostoso de trás! Assim é bom! Aí gosta da vela! Mais! Pôr! 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 Ei, Gabi, seu japa do campo! Isso mesmo tá bom, rapaz! Pôr! 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 Valeu, valeu! Valeu! Bora, bora, bora! Pé! Chutei a bola só, Baroma! É doido! Pé, Zu! Vai pediu! Vai pediu! Vai pediu! Vai pediu! Vai pediu! Vão pediu! Fá! E aí, bora, bora, bora E aí, bora, bora, bora E aí, bora, bora, bora Acho que estamos no jogo bem, viu, Dalmo? Vamos! 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 Vamos pegar o fundo aí, ó! Vamos ali de novo? Boa! 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 Vamos! Vamos ali de novo! Boa! 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 Bija para ele! Bija para ele! É nossa! O que está? O cheiro, o cheiro O que foi? O que foi? Reversão Abel, vamos pro jogo Boa, boa Abel Trabalha Abel Trabalha Abel Vai topar Aplausos Boa, boa Aplausos Aplausos Tem meu Aho Gotor Aplausos Aplausos Vamos lá. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a volta! Boa, ganhou, ganhou sem falta! Sem falta! Cola lá, cola lá, Negueba! Aí, Negueba! Proteste, proteste! Bora, caralho! Vai, vai, vai! Socorro! Vai, pode ir! Vai, vai! Vai, volta! Fica aí na guerra! Fica aí na guerra! Volta, moleza! Não vai todo mundo! Moleza! É surdo! Meu Deus! Tirei, tirei! Tirei, tirei! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Regi.. . Vamos ver que a fita é mexer, mexer! Paulista! Paulista! Acelera, acelera! Vai embora! Vai em jogo! Vai em jogo! Vamos ver! Solista! Paulista! 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 É pra cima dele legal! De foco! De foco! Gol! Deixa! Porra! O cara está sozinho, cara! A roda! É você, papai! Joaquim! Paulista! Paulista! Pai! Você é um jogador aqui! Pai, Daniel! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Pai, Daniel! Vem! Pai, Daniel! Calma, calma! Calma! Gol! Calma! 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 Estoura! Estoura! Esqueira aí! Volta, volta! Vem, Daniel! Quero! Volta, volta! Vem, Paulo! Ele! Não faz a porra do gol lá! Caralho! Por que não faz a porra do gol? Que é, Paulista? Não é para reclamar não? Eita! Toca a bola, Paulista! Chega! Vai, vai, vai! Deixa! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ele pegou a bola aqui no meu pé! Não, não fez? É, não fez tudo não, cara! É, não fez tudo não, cara! Fez dois, ele! Dois de falta! O que o Tá Aúma tem a fraixa o que ele fez? Porque ele não fez mal. O que ele não fez?! Não bateu aí! Opa! Fez da falta Aplausos ты ı ı ı ı ı ı ı . Aplausos Joga! 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 Vai jogar! O que é isso? Tirou! Tirou! Isso! Isso! O que é que é que é que é que é? Ae! Joga! 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 Ele tá tirando meu goleiro do jogo! Joga! 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 Sem palmas! Paulista! Joga! 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 Salve, salve, salve! . . . . . . . . Vai, vai, vai! É gol! É gol! Tá querendo, hein, o Mieta? É gol! É gol! Tá me em pé! É gol! Bora, bora, bora! Vai! Vai com a costa! 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 É gol! O que foi? Ele deu pra cima de mim! Ei! 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 Não tem uma parada aqui! Ele deu pra cima de mim! Fecha! Não vai! Não vai! Não vai! E errei! E errei! Fora! Fora! Fora Daniel! Fora! 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 Ele já entrou! Fora! 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 Agora tá passando aí fácil! Olha a puxada dele! Vai puxada! Fora! Chega duro! Fora! 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 Está todo medo dos dois! Olha! Fora! Vamos lá! Bora, bora, bora! Se volta a lupa! Sai tudo! O que é isso? O que é isso? Bora, bora! Pega a bola! Algum chifrou, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Caralho aí, pô! O domínio horrível é esse! Tá bom lá ver o Seca! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Tá todo empateado! Vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Vem, velho! Vamos, velho! Ele vai passar no meio de mim agora? 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 Ele vai passar no meio de mim agora?